Acho que o primeiro é parabenizar o time do Daniel, uma equipe há um tempo já junto, com uma característica muito forte de embates, de duelos. Na preleção, durante a semana que tive, quatro, cinco treinos, tentei o tempo todo mostrar isso para a minha equipe, que se nós não competíssemos, se nós não colocássemos o pé na bola, se nós não vencêssemos os duelos, nós teríamos muita dificuldade. Foi o que aconteceu, é uma equipe que duela muito, por sua característica, entrega tudo. Acho que faltou um pouco isso na minha equipe hoje, vencer os duelos, que fazem toda a diferença. Acho que o Atlético também tem que desfrutar, o time jovem, o time que está se colocando no cenário nacional, uma troca também de treinador, uma troca de ideias. Então, é valorizar, ter chego até aqui, o privilégio de enfrentar o CRB, uma grande equipe. E nós estamos no caminho, nós estamos a olhar para frente, entender o que a gente pode fazer melhor na próxima. Boa noite, Roger. Olha, o que é que dá para tirar de boa essa partida, tendo em vista todo esse jogo com o CRB? Principalmente aquele comecinho, né, do jogo, se o Atlético sim pôs, criou muita chance perigosa ali, através das bolas paradas. Dá para aspirar a pontuação através disso? Dá, acho que dá. Dá para tirar coisas positivas, sim. Acho que a gente, um início muito bom nosso, cara, né, abafando, roubando a bola no campo-aniversário, colocando nossos jogadores dentro, pô, colocando um pouquinho o CRB para trás. É difícil, né, fazer isso aqui contra eles. Mas, assim, cara, tem um peso, não adianta. O Anselmo Ramon é o cara que faz a diferença. E aí a gente tem que ser bem claro. É difícil. Daqui a pouco ele teve proposta de Série A e não aceitou sair para ficar. Você tem um cara que, definitivamente, ele faz a diferença. A gente tem que entender. A gente é jovem, clube jovem, jogadores jovens. Alguns caras da minha equipe ainda, primeiro contato com a Copa do Brasil. Então, daqui a pouco tem um peso grande. Mas valorizar, cara, valorizar. Valorizar porque a gente conseguiu, de alguma forma, enfrentar. Eu acho que também tem o mérito de não se acovardar, de não colocar linha de cinco, de não ficar com a bunda lá atrás. E todo o tempo que vocês acompanharam ali de fora, eu queria que o meu time jogasse bola, enfrentasse de igual para igual. Acho que isso tem que ser valorizado. O senhor, boa noite. Boa noite. Parabéns aí. Obrigada, Série A, Série A, Série A, Série A. O time não voltará que o Série A, vai enfrentar o Série A. O senhor pensa em reforçar essa equipe? Não, vocês podem ter certeza que a equipe que vem aqui, ela vem com mais reforços. A gente sabe que o Campeonato Mineiro, a exigência dele é um pouco menor. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Série C ano passado. É um campeonato muito duro. Um campeonato de jogos muito duro, decidido nos detalhes. Então, a gente tem falado de reforços, trazer mais gente para nos ajudar, reforçar, trazer caras mais experientes. A gente tem uma equipe jovem, a nossa linha de trás ali, jovem, caras que talvez não tenham tido um contato tão grande com a Série. A gente vai se reforçar, vai com muita tranquilidade, pé no chão, trazer caras certos, pontuais, caras que venham para trazer um pouco mais de peso. Nós precisamos desse peso. A gente sabe hoje, jogadores pesados, como fazem a diferença no dia de hoje. Mas, mais uma vez, quero valorizar muito o trabalho do Atletique. Por ter chego até aqui, por ter um ano com a Série C pela frente, a gente precisa triunfar lá no nosso Campeonato de Interior para poder voltar à Copa do Brasil em 2025, voltar mais forte. Falando justamente sobre isso, sobre essa virada do Chaco. Passou a Copa do Brasil agora, um pouco no interior, como é que pensa agora? Isso aí já foi falado ali na roda, tem que desligar, tem que esquecer isso, tirar o que for de lição. A gente precisa, mais uma vez, eu reitero, melhorar nosso nível de duelo. As minhas equipes, pouco que eu trabalho, vocês, quem conhece, sabem. A minha equipe é a equipe de duelar. Me surpreende quando a minha equipe não acaba com quatro, cinco, seis cartões. Me desce um pouco, porque é uma equipe que tem que pisar firme, tem que chegar duro. E quando a gente não tem isso, me tira um pouco aquilo que é o meu. Uma equipe que briga muito, que entrega muito. Mas nós estamos no começo de trabalho, essa volta minha, construindo de novo. Eu tenho certeza que na quarta rodada vocês vão ver uma equipe com a minha cara, jogadores com ideias diferentes e uma equipe que vai fazer uma grande Série C. professor, só uma outra pergunta. Você falou isso aqui no Rio de Janeiro. E tem grandes assédios, inclusive de que a Série A, inclusive com o Camisa 10. Robert. Robert. Você tem medo de perder a audiência do jogador? Não, não tenho medo. A única coisa que eu peço é que se resolva rápido isso. Eu tenho uma conversa com a nossa diretoria, essas coisas elas precisam... Quem vai tem que ir, quem ficar tem que ficar com a cabeça pronta, porque daqui a pouco acaba atrapalhando um pouco. Eu já fui atleta, já estive do lado de lá. Sei como é que é uma sede, sei como é que é o telefone tocar, o empresário, você começa a ver valores ali, começa a pensar no melhor para a sua família. Então, tem que ser bom para os dois, né? Tem que ser bom para o atleta, bom para o clube. E que se resolva rápido, para que a gente, quem permanecer, está concentrado e centrado, para que a gente possa ganhar essa Copa do interior lá, que é importante, muito importante para o clube.